Quem tá com a pena quando tá brincando aí Sábado é o que você faz E vai dançar de dançar Mas quando chegar o domingo Aí você vai de dançar E não vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais E Sábado é o que você pode dançar E vai passar de funcionar Mas quando chegar o domingo Aí você vai de dançar E você vai de dançar E você vai de dançar E não vai querer voltar Eu não vou mais E não vou mais Eu vou mais Mas ela quer chegar Me chame sacudada E você vai de dançar 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 E as contas E não é a sua conta Eu canto por causa E você sim Eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela notinha E não é minha namorada E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela notinha E não é minha namorada E não é minha namorada Lá não é minha namorada Música 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 Música